Olá, eu sou a Patrícia Patatula, da Cão Cidadão. Hoje eu vim mostrar alguns brinquedos que vão estimular a inteligência do seu animalzinho. Nós vamos utilizar hoje alguns brinquedos, onde o estímulo principal deles vai ser a comida, para que o seu animal queira brincar mesmo estando sozinho. Esses brinquedos podem ser feitos em casa ou comprados em pet shop. Então uma ideia boa é uma garrafa pet, onde você com uma faca quente pode fazer alguns furos. Você coloca o alimento dentro da garrafa e dá para o seu animalzinho brincar. Mas é como um videogame, no começo tem que ser bem fácil e depois você vai dificultando. Então as primeiras garrafas tem que ter muitos furos, para ser bem fácil e o animal não perder o estímulo. É bom lembrar que é sempre importante você observar como o seu animalzinho interage com o brinquedo, porque muitas vezes o brinquedo pode se tornar perigoso. Se o seu animal arranca pedaços e engole, então esse brinquedo não é adequado para ele. Outra opção também são aqueles tubos de papel, que ficam dentro de papel toalha, de papel higiênico. Você também pode utilizar colocando alimento aqui dentro e fechando as extremidades. Vai fazer um pouquinho de sujeira, mas o seu animalzinho vai se divertir um bocado. Agora a gente vai falar dos produtos que a gente pode encontrar em pet shop. Uma opção muito comum são bolinhas com furos, e que a gente coloca o alimento dentro e o animalzinho aprende que rodando o alimento sai. Brinquedos onde a comida sai por um único buraquinho, eles têm essa tendência de causar briga. Por quê? Porque ele é absolutamente um único cachorro é que vai conseguir pegar o que estiver saindo do buraco. Então, se você tiver dois ou mais cachorros, é melhor utilizar brinquedos como os outros que a gente mostrou. Uma opção mais moderna é um brinquedo que parece um João Bobo. Ele tem um furo e o animal bate a pata e o brinquedo volta à posição original. Dentro deste brinquedo, a gente coloca o alimento. Isso vai estimular o faro do animal e vai, com certeza, estimular a capacidade cognitiva. Ele vai bater e vai perceber que em alguns momentos sai alimento e em outros não. Então, brincando bastante com ele, existe um momento em que o brinquedo entra numa rotação e voam vários grãos. Quando o animal descobre isso, o brinquedo fica bem mais fácil. Esse brinquedo também está entre os modelos dos brinquedos mais modernos. Ele também é um display de alimentos e você pode modular o nível de dificuldade com essa pecinha. Então, você abre o brinquedo. Se o seu animal estiver iniciando, você só coloca a comida e ele vai simplesmente ter que rodar. Agora, se ele já estiver craque, você vai colocando o nível de dificuldade. Ou seja, ele só vai conseguir rodar se ele remover essa peça. Isso estimula ainda mais a capacidade cognitiva e, com certeza, sempre vai estimular o faro do seu animalzinho. Essa foi a nossa dica de hoje e eu espero que você tenha gostado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho